Oi, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar com o nosso capítulo de ciências, partes que acompanham o nosso corpo, certo, crianças? Vamos abrir o livro, página 137. Pronto, esse banheiro vai dar um tempinho para vocês abrirem o livro. Nós já vimos lá na frente que as partes do nosso corpo são três, três, cabeça, tronco e membro, certo? Nosso corpo é dividido em três partes, cabeça, tronco e membro. Na nossa cabeça ficam os órgãos do sentido. Conho, que será chamado de visão, certo? Sempre o ouvido, que será chamado de audição. Conho e o nariz, que será chamado de alfalo. A boca, mas no caso é aqui, a língua, que será chamado de paladar, tá bom? E o tato, que ele está lá nos membros superiores, mas ele vai fazer parte do nosso órgão do sentido. É tanto que depois, lá no fim da nossa aula, eu vou passar um vídeo para vocês, que é o desafio do tato, onde o Lodovico está vendado, né? E ali ele vai conseguir, com o tato dele, saber pegar nos objetos, e saber se aquele objeto é áspero, se é... Então, ele vai conseguir, com os olhos vendados, através do tato, descobrir algumas características que os objetos têm, tá legal? Aqui, na nossa primeira parte, parte que compõe o nosso corpo, eu tive que ver o corpo dessa criança. Eu tirei a cabeça, na cabeça tem o que dele? Os órgãos do sentido, mas também tem os cabelos, que precisam ser muito bem lavados, pelo menos duas vezes por semana, tá bom? Muito bem lavados. Passar hidratante, hidratante não, passar condicionador, hidratante na pele, para ficar a pele lisinha, não deixar a pele ressecada. E também, o condicionador, ele serve para não deixar o nosso cabelo ressecado, para pentear melhor, tá bom? Nós estamos dando esse detalhe de higiene. Então, na nossa cabeça, tem a cabeça e o cabelo, que eu subdividi aqui para vocês, ó. Eu tenho o cabelo e só o rostinho. Na nossa cabeça, olha só, tem os olhos, o bracelho, tem a nossa boca, tem o nosso ouvido, tá bom? Esse momento é que está o marido, eu não coloquei aqui, mas está bem que o marido é. Aqui é o nosso tronco, olha só, o nosso tronco é aqui dos ombros até o umbigo. Essa aqui é a nossa mão, onde nós vamos chamar ela de tato, né? O nosso tato. Aqui nós conseguimos saber se o objeto está frio, o objeto está quente, se é átero, se é duro, se é mole, se é liguinho, se é flexível, se é macio, tá bom? E aqui tem o braço, que faz parte dos membros superiores, e aqui tem as perninhas e os pés, que faz parte dos membros inferiores, tá bom? Então, algumas partes do nosso corpo, crianças, são únicas, só tem uma. Mas outras partes do nosso corpo apresentam de duas, de pazinho, certo? Vamos lá, a cabeça, só temos uma cabeça. Boca, só temos uma boca. Nariz, só temos um nariz. Agora vamos lá para o coração, só temos um coração. Vamos lá para as coisas que aparecem de dupla no nosso corpo. Digam aí para mim que vocês conhecem alguma. Os olhos, já se bonei, joia, os olhos são duplos, eu tenho um e tenho dois. Então, de dupla tem os olhos, tem as orelhas, tem as mãos, tem os pés, tem os braços, tem as pernas, certo? Então, no nosso corpo, aparecem coisas que são únicas, só tem uma, mas aparecem também de dupla, as coisas de dupla, tá bom? E nas nossas mãos, nós observamos que tem dedos nas nossas mãos, e nos nossos pés também tem dedinhos. Em cada mão, nós temos cinco dedos. Cinco numa, cinco na outra. Só nas minhas mãos, eu vou ter dez dedinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou ter dez dedinhos. Nos meus pés, eu também, em um pé, eu vou ter cinco dedinhos, e no outro pé também eu vou ter cinco dedinhos. Se eu juntar tudo, as minhas mãos com os meus pezinhos, nós iremos ter vinte dedinhos, tá bom? Essa é a operação que eu estava para fazer. Se juntar os dedos das mãos com os dedos dos pés, nós temos vinte. Agora, se for só os dedos dos pés, só dez. Se for só os dedos da mão, só dez. Se for só uma mão, só cinco. Certo? Então, se eu juntar mão e pé, vão dar vinte dedinhos. Aqui, mão na massa, né? Na página 137 ainda, eu já fiz a minha atividade. Agora é com vocês. Vamos ver quais são as partes que formam a cabeça e os membros. Eu botei aí o olho, né? Que aí você vai escrever o nome. Ó, lho. L-H-O. Lho. Orelha. L-H-A. Lha. Tá bom? Boca. Nariz. Olha só esse Z, ele tem o som de S, né? Nariz. Só que quando o Z, no final de algumas palavras, a pronúncia dele é S. Só que na escrita tem que ser Z, tá bom, crianças? Nos membros... Nos membros. Eu botei minha perna e o braço. Depois, o pé e mão. O pé vai fazer parte da perna e a mão vai fazer parte do braço. Onde eu tenho perna e pé são membros superiores. Braço e mão são membros superiores. Tá certo? Parte da cabeça. Nós já falamos sobre a parte da cabeça, né? Na cabeça, nós temos o cabelo, que ele faz parte da cabeça. Temos olhos, a boca, o nariz, o ouvido. Tá bom? Já na página 138, mão na massa, vocês vão encontrar uma, duas, três, quatro, cinco palavrinhas. Os cinco órgãos do sentido. Os cinco órgãos que existem na nossa cabeça, tá certo? Enquanto no caso a palavra, o nome da parte da cabeça, representada na imagem, ó. Na imagem do meninozinho. Ele tem olho, nariz, boca e o que mais vocês estão vendo aí? Orelhas, né? E o cabelo. É tanto que ele tá pegando no cabelinho dele, tá bom? Então, eu já encontrei o meu. Vocês encontram o de vocês. E do ladinho, vocês colocam, certo? O nome olho, nariz, cabelo, boca, orelha. E todas essas partes que eu encontrei no meu caça-palavra, eles compõem a nossa cabeça. Eles ficam na cabeça, né? Não fica nos pés, nem nas mãos. Não fica nos membros superiores, nem nos inferiores, nem no tronco. Ele é localizado na nossa cabeça. Tá ok? Olhem só. A mão. Vamos falar um pouquinho da mão. A mão é chamada tato. Como eu disse pra vocês, é através do tato que percebemos a textura das coisas. Que podemos tocar. E essas mãos aí, crianças, são muito úteis para as pessoas com deficiências visuais, né? As pessoas com deficiências visuais, elas usam muito as mãos. Ela pode ler com as mãos, com as pontinhas dos dedos. Ela pega pra saber o que tá comprando, né? Pega pra ver onde tá se localizando, tá bom? Então, as mãos serão chamadas tato. A boca, que não é boca, é a língua, como eu falei pra vocês, ó. Hã, hã, língua. A língua é o paladar. É no paladar que eu observo se o meu alimento tá doce, hum, azedo, salgado, tá bom? E ela também dá pra ver se tá quente e gelado. Se eu chupo o picolé, o meu paladar vai dizer que ele é geladinho. Se eu como uma sopa, bebo uma sopa, vai dizer que o meu paladar vai identificar que aquele alimento é quente. Tá bom? O nariz. O nariz, ele sentirá o cheiro ou o odor também, né? Porque tem coisas que tem cheiros bons e tem coisas que tem cheiros ruins. Se você abra o ouvido de um perfume, você vai sentir aquele cheirinho maravilhoso. Mas se você tira o sapato, a mim, tem chulé, hum, o odorzinho vai subir, né? O chulé. Então, é através do nariz que nós sentimos o cheiro das coisas. Perfume das rosas, cheiro do sabonete, tá bom? E nós temos o ouvido, que se chamará audição. Muito bem. O ouvido se chamará audição. É através do meu ouvido que eu escuto a voz da Tessiva Ney. É através do meu ouvido que eu conheço a voz, o som da voz da mamãe. É através da minha audição que eu escuto música. É através da minha audição que eu escuto vários passarinhos cantando. E agora nós vamos para a visão, não? Com a visão que eu já falei lá na frente para vocês, é o órgão do nosso sentido, onde nos permite ver o dia maravilhoso que está fazendo. Ver a chuva cair. Ver o sol se pôr. Ver o sol nascer. Olhar os desenhos animados da televisão. Tudo isso é com o nosso órgão do sentido de visão, ok? Agora é o vídeo que eu falei para vocês, tá bom? Eu vou passar esse vídeo para... Que é o Rodovico. E ele está vendado. E ele usará os órgãos do sentido. E oi, pessoal! Chegou a hora do desafio! E hoje a gente vai brincar do desafio do Tato. E eu vou chamar o meu irmão para participar. Para isso, ele tem que estar vendado. Ele não pode estar enxergando nada. Eu vou levar a venda e vou chamar ele. Vem cá, você só. Não dá bem, tá? Não dá bem, tá? Não dá bem, tá? Isso, ó. Senta aí, pai. Ai, aqui. É isso. Não, não. Não dá bem, não, Rodovico! Cuidado! Você não está enxergando! Fica aí, peraí, peraí. Peraí, isso. Agora senta. Aí, isso. Pronto! Olha, minha criança. O que o Rodovico vai fazer é, com o Tato dele, com as mãos, ele vai reconhecer esses objetos que tem sobre a mesa, tá bom? Ele vai observar se o abacaxi é ácido, se fura a mãozinha dele, se é duro. Vamos lá, peraí. Você está pronto? Não sei. Eu vou te explicar. É assim, olha só. É o desafio do Tato. Ah, sim, sim. Eu vou colocar alguns objetos aqui, assim, na sua mão. E você vai ter que adivinhar, através do Tato, que objeto que é que eu estou colocando na sua mão. Ah, perfeito, tranquilo, tranquilo. Sabonice, sabonice. Deixa eu ver com qual que eu começo. Deixa eu ver. Esse aqui. Vou começar com esse. Vai, Ludovico. Que objeto é esse? Nossa, tem mais pontinhas pinigantes aqui. Já, já, já sei. Esse aqui é um... É um abacaxi. Ah, é, Ludovico. Fala, papapá, que orgulho do meu irmão. Acertou. Ganhou o preto abacaxi. Ah, ela vai fazer o suquinho. Não, espera, Ludovico. Espera. Ó, o próximo... O próximo objeto... Vem cá, depois você faz também. Vamos ver quem é, né? Sim, depois só eu. Primeiro você. Um a zero, um a zero. Tá um a zero, vai. Esse aqui? É! Gente, que é redondo. E esse aqui... Esse aqui é fininho e... E é áspero. Tá meio molhadinho e... E gelado. Já sei, já sei, já sei! Eita! Isso aqui é areia! Nossa, Ludovico! Areia! Vocês estão vendo, cliente, como através do tato, o Ludovico está reconhecendo a textura dos objetos. Ele está falando a textura que cada objeto tem também. Tá bom? Muito bem! Parabéns! Ludovico, espera, que eu vou pegar mais coisa. Agora, ó, outra coisa. Vamos lá. Dá a mãozinha. Isso. Agora... Não, Ludovico! Espera! Próximo objeto. Esse aqui também é áspero. E ele parece... Redondo é leve. Eita! Já sei! O quê? Já! Já! Tem uns furinhos! Isso aqui é uma bucha de tomar banho! Eita, Ludovico! Pá, 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 pá! Acertou! Ele já acertou três objetos! Nossa, campeão! Puxa vida! Então, agora, o último... Isso aqui é fininho? Não! Ludovico, para! Ah, não era. Não é! É outra coisa! Vai! Isso aqui? Não morde não, né? Isso aqui é mole... E deixa um pozinho na minha mão? Bom, eu acho que sim! Acho que sim! Vai arriscar? É claro! O quê? Isso aqui é uma Maria Mole! Vocês estão vendo, criança, como através do tato dá pra ver se é mole, se é duro, se é áspero? Tá vendo aí como o Ludovico acertou todas? Agora eu vou deixar o restante do vídeo com vocês, tá bom? Assistam direitinho os desafios, o desafio do Ludovico aí. Observem bem que o tato, ele está adivinhando todas com o tato e os olhos vendados, tá bom? Agora, fiquem com essa linda imagem dessa menina dançando, ó. Mas ela está fazendo esses movimentos porque o cérebro dela está comandando os movimentos, tá bom? Então, é o cérebro que guia, dança, movimenta-se, como eu disse pra vocês, o nosso cérebro está até na hora de comer. Quando a nossa barriguinha sempre come, é o nosso cérebro que está enviando a mensagem que chegou a hora da gente comer alguma coisa, ou lançar, ou merendar, ou almoçar, tá bom? Então, aí o cérebro está comandando os movimentos dessa menina e ela está usando os membros superiores e os membros inferiores para dançar, estão vendo? E através do cérebro. O cérebro é muito importante, pois ele comanda todas as ações do nosso corpo, tá bom, criança?